Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Quem nós dissemos que é Deus? Jesus é Deus, verdade? E que ele foi manifestado como? Em carne. E quando se manifestou, onde nasceu? Num presépio? E nasceu sendo um menino, verdade? Agora, sabemos que ele é Deus, porque Paulo nos diz que ele é Deus sobre todas as coisas. Agora veja, veja o que diz o verso 80. Todos aí? E o menino crescia, crescia em graça e se fortalecia no espírito e esteve em lugares desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Se fortalecia como? Como é que você fortalece o espírito? Você dá uma injeção nele? Ou come uma comida? Como é que é? Conhecimento. Quer dizer que o próprio Deus, ouça isso, o próprio Deus se mete na carne e fica... Se esqueceu de quem era? Você sabe... Você sabe que você está passando pela mesma coisa? Olha, Deus entra em carne, entrou em carne, o próprio Deus, e diz aí que ele deu sobre todas as coisas. E agora, ao entrar em carne, diz aí... Ei, quem sou eu? Ele deu amnésia. E como é que eu me chamo? E Maria teve que dizer a ele... Olha, um anjo me disse que te pusesse o nome de Jesus. Ah, sim. E quem sou eu? E parece que Maria teve que dizer... Olha, Isaías capítulo 9, verso 6 diz... Então, falava dele. Então, o menino tinha que ir crescendo, a idade de 12 anos, um pouquinho mais, e assim por diante, enquanto se manifestava. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se ele não chegasse a crescer e se fortalecer em espírito, você acha que ele iria à cruz? Ainda sabendo e educando-se, fortalecendo-se, quando chegou o momento de ir à cruz, tinha essa taça aí e disse... Olha, rapaz, como isso está difícil. E disse... Passe de mim esse cálice mais. Veja, como ora a Deus mesmo, né? Que seja feita a tua vontade. Assim oras tu. Meu Deus, e você não sabe nem quem você é. Tu és um Deus. Tu és um Deus. Mas, se não te renovas, você fica achando que é um pedaço de carne, porto-riquen, colombiano, costarricense, guatemalteco. Isso é o que você pensa que você é? Isso é o que as religiões pensam. Mas você não pode pensar que você é uma porcaria? Mas, o que que Paulo diz? Diz, renovai-vos. Diz, transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento. Não vos conformeis a este século, porque senão, não vais experimentar a vontade de Deus, que é agradável e perfeita. Você acha que ele teria sofrido? Você acha que, quando cuspiram nele, teria pego uma pedra e dado pedrada neles? O que acontece é que ele já estava renovado. Espera aí, isso aqui é parte do trabalho. E mais, ele disse, olha, a mim, ninguém tira a minha vida. O que acontece é que eu a dou, porque tenho o poder. Ele já sabia. Eu tenho o poder para dá-la e depois ressuscitar dos mortos. Hello! Olha, há um salmo, um salmo que eu não encontrei, estava louco procurando aí, mas, um salmo sobre o sofrimento dele. Diz que o coração dele se desgarrou. O coração dele, porque ele era humano. Ele amava. E se apegou aqui abaixo. Como você está pegadinho a essa terrinha, você acha que é daqui, não quer morrer. Olha, rapaz, te falam de morte e você, em seguida, começa a tremer. Os sentimentos entram em você. Caramba, mamãe, papai, não quero morrer, não. Imagina que agora mesmo te digam, olha, só te restam três meses de vida. Estão apegados, rapaz, e pega, pede dinheiro e busca hospital, manda buscar todo tipo de remédio, porque você não quer morrer. Não está vendo que a carne te diz que isso é mal? Mas isso não é mal, não. Paulo disse que o morrer é lucro. Mas como tu estás apegado à carne, tu és um carnudo. Tudo vê mal, tudo vê sofrimento. Não, não posso sofrer. Se você soubesse quem tu és, olha, se tu soubesse quem tu és, as coisas que te acontecem seriam uma bombinha assim, ó, fácil de controlar. Mas tens que saber quem tu és, para que quando venha o fogo da prova assim, você diga, rapaz, isso aí é um biliscãozinho que eu nem sinto. A mim todo me rebala. Mas, para isso, tens que renovar-se. Se não te renovas, sofres, te queixas, gritas, faz os demais se sentirem mal, ofendes, formas uma pataleta dessa, como a você tudo dói, você é delicado, né? Ah, olhou feio para mim. Tudo te dói. És tão delicadinho, tão delicada, não pode nem se tocar em você, parece até um papel assim, quando molha. Mas, se renovas, sabe o que significa reno? Hello. Sabe o que significa renovação? Renovação, olha. Quando um edifício existe, mas está deteriorado, tem que fazer o quê? E se ele não existe, tem que criá-lo, fazê-lo de novo. Mas, quando se diz renovai-vos, é que tu possuías, antes da fundação do mundo, quando o Papai Deus criou teu espírito, você já tinha um conhecimento. Mas, ao vestir-te de carne, Relu, foi embora, como Deus mesmo se esqueceu do conhecimento. Deus perdeu o conhecimento, ele teve que ir crescendo em graça, em conhecimento, pouco a pouco. Enquanto caminhava para poder suportar o que vinha a ele, ele tinha que estar renovado. Tinha que renovar-se. Você acha que ele teria ido à cruz? Teria fugido, que não seria encontrado nem no deserto. O que acontece é que ele sabia e disse, eu sei para que eu vim. Por isso, quando o Pedro disse, bom mestre, se tu não te renovas, as pessoas brincam com tuas emoções. Bom mestre, não vaza a cruz. Para ver se dizia, ah, Pedro, como tu me amas. Tu sim que és meu amigo. Nem todo aquele que evita sofrimento é teu amigo. Ele disse, sabe o que disse? Por dizer isso, disse, quando tu entende tua missão aqui na terra, ninguém brinca com teu sentimento. Ninguém vem a você dizer, olha que mamãe, que papai, que papai e mamãe, nada. Cada um leva a sua própria carga aqui, eu vou com o meu, eu tenho uma missão, eu sei para que eu vim. Ei! Disse a Pedro, o que está acontecendo contigo? Não, que tu és tão bom, sabe? A ti, todo mundo quer muito em Jerusalém. Tu ajudas os coxos, os mancos, quando tem fome, tu dás comida, faz todo tipo de milagre. Por favor, como tu vais a cruz? Aparta-te de mim, Satanás. Algum de vocês, ah, o menino, a menina. Menina, menina. Deus não pode tratar com gente assim, não. Você sabe por que você confessa e os anjos não te respondem rápido? Porque você é um pedaço de carne que está apegado a essa terra, muito apegado, e os anjos dizem que, vou fazer um milagrinho assim, e depois ele me deixa dormir. Ele se acomoda e eu não vou dar nada, deixa que sofra, deixa que trate com sua carne, deixa que experimente, e depois, quando eu quiser, eu responderei. Ah, papai! Você está muito mal acostumado a que te dêem tudo o que você quer, quando você quer. Quando, olha, eu te digo, tens que renovar-te. Tens que acabar de renovar tua mente. Veja o que diz. Vamos aí. Como segue dizendo a Bíblia. Colossenses 3.10. Colossenses 3.10 diz. A Bíblia segue dizendo. Tem um por aí na rádio que diz. Como segue dizendo a Bíblia. E eu digo. Mas ele não disse nada ainda. Se tivesse dito alguma coisa, estaria bem, como segue dizendo a Bíblia. Mas dá 20 gritos. Manda todo mundo para o inferno. Ofende todo mundo. Chama de diabo. E depois diz. Como segue dizendo a Bíblia. É homem, é que a Bíblia não te trata assim, né? Colossenses 3.10. Pregadores, esses charlatães, charlatães, não conhecem a Bíblia. E se passam pregando por aí para sacar dinheiro das pessoas. Aqui, olha, eu ouço por aí um montão de partitorzinhos desse número 1. Eles não sabem, não conhecem o livro. E mais, eles ainda pensam que Deus teve um filho. Imagina, hein? Você sabe que se Paulo tivesse dito a um judeu. Se Paulo tivesse dito a um judeu. Olha, Deus teve um filho. O judeu diria. E ele está pensando em ter outro? Não há problema. Pode ter 10. O problema não é que... O problema é que Paulo dizia. Esse aí que vocês mataram. É papai Deus. Vocês me liquidaram. Olha. E era isso que eles não gostavam. Por isso, perseguiam ele e queriam matar-lhe. Está vendo que eles pegaram Jesus Cristo, debocharam dele. Debocharam? Ei, charlatão, demônio. Tem demônio. O que você tem é demônio. Olha, como é que o trataram assim. Depois que os fez cruzar pelo deserto, fez milagres, lhes deu comida, os tornou uma nação grande. E agora, quando lhe cabe aparecer, né? Esse que fez todos os favores a eles no velho paco, aparecem, aí cospem nele e dizem assim, você é um charlatão, você é um demônio, comilão. Ah, é? Eu vou com os gentios. Vou abençoar o povo gentio. Vou dar-lhes as riquezas a esse povo. É por isso que, olha, por isso que os judeus sofrem tanto e continuarão sofrendo. Olha, agora mesmo estão em guerra com Palestina, isso é bala vem, bala vai. E essa gente não come conto. Essa gente vê uma mulher assim, bem bonita, e tem aí uma bomba embaixo e diz assim, como eles estão? E bum, mata todo mundo. Eles fazem subir, porque odeiam, odeiam tanto esses judeus. Não está vendo que essa gente estragou o mundo? Se você é judeu, me perdoe. Converta-se essa noite. É que essa gente aí, olha, eles mataram o autor da vida. Colossenses 3.10 Bom, verso 9 diz, Não mentais uns aos outros, havendo-vos despojado do velho homem com seus atos, e revestir-se de novo, está vendo aí? E revestido do novo, a um novo homem, relu, o qual, conforme a imagem, do que o novo, não o velho. O velho, quem criou, foi teu papai e tua mamãe. Por isso é que você se parece com teu papai e tua mamãe. Mas o novo homem, quem criou é papai e Deus. O que acontece é que você não vê. Nessa noite, eu oro que os olhos do teu entendimento sejam iluminados para que tu te vejas quem verdadeiramente tu és. Para que reines em vida. Se tu chegasse a conhecer quem tu és. Olha, quando Jesus estava tremendo assim, eu estou seguro que Maria dizia, se ele soubesse quem é, a própria Maria, que sabia que não foi José que o havia gerado. Disse isso, foi um anjo que tocou em meu ventre. Se ele soubesse quem é, não estaria chorando agora. Sabia lá, eu fazia umas pataletas aí, quando tinha seus nove anos, e o papai mandava, José dizia, vem cá, ajuda a consertar essa cadeira. Não, não, eu não quero, não. Ele foi menino, o menino é menino. Ele não era um, se ele foi uma criança, imagina, e não havia um fralda descartável naquele dia, naquele tempo, sabe? Uma criança, como outro qualquer, suava, tinha que dar banho nele. A mamãe tinha que fazer tudo, mas a mamãe dizia, se ele soubesse quem ele é, mas tem que esperar que o mutiátil cresça para dizer-lhe quem é. Ele foi averiguando pouco a pouco, quando tinha 12 anos, fugiu de casa, e se foi lá com os intérpretes da lei, aqueles generais, você sabe, os teólogos, e foi lá e começou a falar com eles, e se maravilhavam, e diziam, olha, quem é esse menino? Ah, é filho de José, que vive ali na, na Avenida 4, esquina com, e disseram, mas onde esse rapaz aprendeu isso? Por que que ele fala assim? Bom, não sei, parece que Maria é boa gente, vem de boa família, e terá sido educado num colégio por aí desse de freiras, e... esse é o pior lugar onde você pode estudar, rapaz. Diz, e revestido do novo, o qual, conforme a imagem do que o criou, olha, se vai reno, diga reno, se vai o que? Renovando até o conhecimento o que? Você sabe o que é você chegar ao conhecimento pleno? Olha, ouça isso, quando cheguemos, quando chegarmos ao conhecimento pleno, o teu barro será cortado assim e sairá o novo homem. Renovai-vos no espírito de vossa mente. E é aqui, não é assim não, olha. Olha, pode caminhar de joelho daqui, lá na rua 8, pode pelar o joelho, pode fazer novena, pegar a virgem, comer a bíblia toda de papel, pode 20 terços, fazer sopa com o terço, e não vai adiantar nada. Tem que renovar teu entendimento. É este aqui. Se não te renovas, não que eu creio em Deus da minha maneira, você é a boca que está falando porcaria, eu creio em Deus na minha maneira, essa gente falando porcaria sempre. Bem, terminamos com Hebreus 8, 10. As pessoas pensam que fazendo o sinal da cruz, olha, se você visse nesses aviões, eu viajo toda semana e você vê todas essas pessoas por essas velhas, outro dia vinha uma do meu lado assim, olha, fazia assim, cada vez que o avião fazia assim, ela, olha, e contando as contas do rosário que tinha nas mãos, me dá pena, né, a intenção dela, mas é que já chega, então eles pensam que com um terço, umas continhas, o avião não vai cair. E tinha assim umas contas também assim, não, que tem gente que tem medo de viajar, você sabe que tem gente que tem medo dos aviões, e mais, ainda que tenha um neto, uma filha que ama, mas subir no avião lhe dá medo, saberá Deus quantos há aqui que tem, olha, você tem que fazer como eu faço, esse avião pode cair, se, se, se na lei da porcentagem, digo, olha, eu levo muitos anos viajando, sabe lá o que são três milhões de milhas, três milhões, pois na lei da porcentagem, um dia tem que cair um, e pode ser que eu esteja aí, mas pode ser que eu não esteja, então eu confesso que não estarei naquele que vai cair, mas você acha que você se atreve a falar assim com alguém lá em cima, olha, olha, muda de conversa, porque eles acham que a conversa vai fazer o avião cair, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8 verso 10, Bíblia está escrito pelo qual este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis aonde? No joelho? No terço? Nas contas? Em Maria? Na missa? É em tua mente Isso não são posturas religiosas? Você pode se jogar de joelho se tua mente não está renovada, Deus, olha, olha, está acontecendo com ele que ele não pode ficar em pé direito? Senhora, isso não é questão de postura, você tem que deixar as tradições, abandoná-las, é na mente, diga, é em minha mente, digo, se você está se renovando, porque se o que tens aí é religião, com religião, a mente não vai te ajudar, você tem que ter algo bom na mente, tem que, olha, o pacto novo, hello, lembra que aqui há dois pactos, não é ler a Bíblia, é dividir no pacto em que tu vives, tu sabe, olha, você sabe que se você se renova, o anjo, olha, assim contigo, sabe lá o que é ter um anjo que te ajude? Um anjo que te ajude? Isso é uma maravilha, isso é o que eu estou oferecendo às nações, sabe lá o que é um anjo ao teu lado, te prosperando, e você aí, esforçando, se matando, que não aguenta nem, olha, veja o que diz, se você não se renova, no capítulo 2 do mesmo livro, Hebreus capítulo 2, bom, 1, 14, e aí saltamos para o 2, se renovas tua mente, eu te garanto, que isto aqui vai acontecer contigo, olha aí, veja como o Paulo diz, em forma de pergunta, capítulo 1, verso 14, ajuda o visitante que estiver ao teu lado, hello, abençoado, tem que estar aí com a espada, para que as visitas leiam, porque as visitas vêm aqui e se assustam, ficam com medo, não está vendo que eles estão acostumados com as religiões assim, caladinhas, e verem aqui um cara se mexendo aqui, porque disseram para eles que Deus está nervoso, disseram eles que Deus é como o Papa, sabe, e Deus não é assim não, Deus é um Deus de gozo, e as pessoas aqui entram e se assustam, cuidado, que vão fazer comigo aqui, se aqui, o que estamos é te esperando para lavar tua mente, você precisa de uma lavagem com cloro, para que vejas, olha, 1,14 diz assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação, e continue lendo, porque quem pôs o capítulo 2 foi a gráfica, isso é uma carta inteira, quando você escreve teu filho, você põe capítulo 1, capítulo 2, você continua a carta inteira, o que acontece é que a gráfica põe numerinhos para dividir, então você acha que o capítulo 1 terminou, o capítulo 1 não terminou, depois que ele te diz aí em forma de pergunta, não são antes enviados para te ajudar? diga uma coisa, os anjos estão te ajudando? Faz pouco, uma menina perguntou, não sei aonde, no avião, no lugar, e me disse, e o que você ensina? E eu, ah, eu ensino como ativar os anjos a teu favor, para que te ajudem, para que te curem, para que te mantenha toda a tua vida prosperada, e então me disse, oh, e sabe que eu posso te ajudar nisso? e como você sabe que eles não estão me servindo? Ah, isso eu sei, eles não estão te ajudando, porque eu sei o que eu estou te dizendo, olha, as pessoas por aí, é incrível, sentem trabalho, né, de subir essas escadas e escutar uma coisa assim, e eles por aí, né, sofrendo, por não escutar coisas assim, e aí, em Miami, brigando, por sobreviver, lutando, gente, metido no apartamento agora mesmo, chorando, entristecidos, que não tem esperança, podendo ter um anjo enviado a serviço, olha, fala com teu anjo, você não sabe como se chama? que importa, diga, olha, meu anjo, eu recebo teu serviço para mim, papai Deus, graças, Jesus Cristo, graças por me enviar um anjo, que quer me ajudar, porque se não, te diz o capítulo 2, veja o que diz aí, capítulo 2, portanto, é necessário que com mais diligência, atendamos as coisas, que temos ouvido, o ouvido, faz a tua mente ser renovada, não seja que deslizemos, o mundo inteiro está deslizou, está enganado pelas religiões, estão em deslize, sofrendo, olha, quanto não oram os cubanos para tirar Fidel dali, e o que importa é isso aos anjos, você acha que os anjos escutam essas orações dessa virgem do cobre aí? Não, é que isso aí não é a vontade de Deus, que uma virgem, e lá os mexicanos com a Guadalupe, isso ajuda eles, é tempo de despertar, isso não ajuda nada, é aqui, se tu não tem a mente renovada, não tem anjo que vai te ajudar, se você não atende às coisas que você tem ouvido, não vai te ajudar, com 20 virgens em cima, pode pôr 40 a teu favor, e vai continuar sofrendo como tem sofrido até o dia de hoje e como as nações têm sofrido pelo engano de Roma e das religiões. Olha, veja o que diz o verso, diz, porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, há retribuição, há castigo às nações, como castigo? não te servindo, deixar você sozinho é um desastre, deixar você sozinho como você tem vivido até hoje é um desastre, você é um desastre e você sabe disso, você não confia nem em ti mesmo, se você não tem anjos que te ajudem, você vai se ferrar, aí mesmo diz, veja como diz o outro, o verso 3, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Que salvação? Aquela que os anjos te dão. Diariamente, como escaparemos? Não há forma de escapar. Como? A Colômbia vai escapar da guerrilha? Como? A América Central e do Sul vão escapar da pobreza? Como é que o México vai escapar do sofrimento que aquelas mães têm? Como é que Israel vai escapar com aquelas lutas? Como o Brasil vai escapar com a pobreza argentina, agora mesmo, sofrendo também? Todo mundo está sofrendo por toda parte. O crime, as enfermidades, as pragas. Por quê? Porque os anjos não estão servindo. Mas quando tu tens anjos que te servem... Vamos lá!